Olá galera, olha a situação do cabelo, estamos velhos né, mas de boné todo mundo fica chique. Bom, todo mundo sabe aí que chegou o pônei, tem mais ali em cima, mais dois, em cima, e tem mais aqui, couro, chique no último, e chegou aqui, ah, fala nisso, eu comprei meias pro Yuri Had, e pra mim, porque as meias que nós temos aí tá com tatu, com cobra, pedaços de tijolo, bloco de cimento, então eu comprei umas meias novas pra gente. Certo? Vamos lá, Yu? Bora. Deixa eu abrir aqui. Será que tem um tijolo aqui? Vamos descobrir. Preguiça de fazer uma saca. Tá fazendo sombrinha, sai um pouco da sombra, fica um pouco mais chorado. Isso. Será que tem um tijolo aqui? Tênis é esse. Dois. Três. Quatro. Parece a solo do chinesinho. Parece a solo do chinesinho, olha, ainda veio pelo Mercado Livre, olha aí. Olha o cheiro da bolacha. Bolacha. Olha aí, gente, olha. Feio e... Olha, a sola de chinês. Olha o chinesola, cara, olha. Escuta o cheiro. Cara, que legal. Será que serve aqui no meu pé? Deixa eu ver. Ixi, é quarenta e três, hein? Ah, serve aí, ó. Mó frente. Ficou um pouco apertado, cara. Deixa eu ver aqui. Quarenta e três, olha lá. Aí, ó. Feio aí. Tu não tinha um desse? Tinha. Todos quarenta e três, ó. Caramba. Mês em China. Aí ele vai alaciando, mas o bico parece o... O bico do largado dourado. Parece o bico do All Star. Ah, não sei. Ficou estranho. Ele não é tão confortável. Tá escrito Feio Way. Ah, tá escrito Feio Way. No... Nos arinhos aí de alumínio aí, ó. Onde passa o Cardassio. Viu aí? Ó. Chegue no último. É, tem gente que fala, nossa, que feio. Mas muita gente não entende, gente. Não entende. Isso, esse termo aqui... É fabricado na China, cara. Aí, ó. Feio. 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 Não, não é feio, não. Feio. Aqui é separado, ó. Feio. 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 China. Nossa. E é vendido aqui como sapatilha de Karatê, né? Olha aí. Vamos ver os outros. 43. Ó. Lembra do Faroite Estrelinha. Ele vinha desse jeito aqui, ó. Anos 80. Vamos ver esse outro aqui. Diretamente da China. Chinês. Vamos ver esse outro aqui. É isso aí. 43 também. 43. Sapatilhas. Tênis. Lembro do chinesinho, cara. Era a mesma coisa o chinesinho na época. Chinesinho, só que o chinesinho, a sola era muito fraca. Aí tinha esse bumerangue aqui, ó. E uma estrelinha aqui, ó. Tinha dois bumerangues azul ou vermelho e uma estrelinha. Não era escrito feio e olha. Esse aqui tá aberto, ó. Ó. Tá vendo? Olha. Carambola, hein? Carambolas. 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 Um veio aberto, meu. Vai sair mais cara de evolução do que... Isso aqui eu pego pra mim, mano. Deixa eu ver se serve pelo menos o meu pé. Serviu? Serviu. Isso aqui eu pego pra mim. Aí, ó. É isso aí. Chegou as sapatilhas feio aí. Bom, deixa eu colocar par por par aqui, né? Porque são todos iguais, mas... Creio que... 43, viu? Me lembro muito da época do... Olha aí, ó. Me lembro muito da época do chinesinho. Quatro pares, olha aí, ó. Quatro pares. Sola toda escrita em chinês, olha aí. Chegou as sapatilhas. So... E agora...